Eu vou te falar uma coisa, se você é um crente que tem vergonha na cara, jamais você vai ligar a sua TV nesse programa aí ridículo que é o BBB. Se você é um crente que tem vergonha na cara, decência e tem caráter no Senhor Jesus, você não vai ficar aí vendo o Big Brother Brasil não. Tome vergonha, meu irmão. Como é que você tá vendo o Big Brother e no outro dia você vai pra igreja pedir benção pra Deus? Você vai participar de Santa Ceia? Tome vergonha na sua cara, viu? Aprenda a ser um cristão de verdade. Aí depois o satanás entra na tua casa, aí você quer culpar quem? Um programa que só ensina coisa que não presta, traição, orgias, coisas terríveis e você tá em frente a esse programa horrível? Você como cristão que faz parte do corpo de Cristo? Toma vergonha na sua cara. Ah, pastor, mas o senhor é radical. Não pode ver televisão. Claro que pode ver televisão. Agora você tem que saber qual programa que você vai assistir. Tenha decência. Tenha caráter. Transcrição e Legendas Pedro Negri